Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos trabalhar um pouco com Power Query, com a linguagem M, de uma forma avançada no que tange a texto. E eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade em trabalhar com a linguagem M, porém, se você domina ela, sua modelagem, seu tratamento de dados fica bem melhor e isso não sobrecarrega a necessidade de DAX no seu relatório, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um conjunto de palavras e eu quero plotar isso daqui em nuvens de palavras. Porém, eu percebi que aqui tem palavras no plural e no singular, que acaba deixando elas distintas, sendo que nós estamos tratando da mesma palavra. A única diferença é que uma está no plural e a outra está no singular, mas você precisa agrupar essas palavras, né? Então, eu tenho cidades e cidade. Se elas estivessem juntas, o tamanho dela seria maior. Então, assim, isso acaba mascarando demais algumas palavras, na nuvem de palavras, né? E a gente tem que tratar isso. Então, a gente tem que transformar essas palavras para singular. Todas que estão em plural, a gente quer transformar em singular. Você vai falar, ah, mas é só pegar lá no Power Query e substituir o S por nada. Isso vai dar certo para algumas palavras, mas, por exemplo, aqui, sociedades. Eu tenho um S no começo e um S no final. Então, se eu pegar o sociedades, ele vai cortar esses dois S, né? Então, não é uma forma correta de se fazer. Então, eu vou ensinar a fazer aqui no Power Query, tá? E ele é um pouco avançado, bem legal. Bom, então, aqui está a minha base, né? Tem uma base aqui com as palavras singular e plural. Primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu colocar na etapa aqui, é buscar o comprimento dessas palavras, tá? Palavras, vou colocar aqui, ó, palavras tratadas. Eu quero o comprimento dessas palavras, porque para mim é importante. Cada palavra tem um comprimento, né? Pode ser uma polisílaba, uma trisílaba, enfim, e eu quero saber exatamente o comprimento. Então, para isso, a gente usa uma função chamada text.length. Justamente, né, comprimento da minha coluna palavras, ok? Então, ele agora me traz o comprimento, olha só. Coisas tem seis letras. Bonitas tem sete. Sociedades tem dez, tá? O porquê que eu faço isso? Porque eu quero saber exatamente qual o tamanho, o comprimento da minha palavra, para usar outra função que a gente vai utilizar agora, que é a text.middle, que ela vai capturar uma letra ou uma frase, dependendo da quantidade que você quer capturar, com base, né, num comprimento, num ponto de start, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, text.middle, da minha coluna palavras, tá? Iniciando aqui pelo comprimento do text.length, porém, o text.length, ele mostra o comprimento total. Então, por exemplo, coisas, né, aqui tem seis, e seis é o último. Se eu referenciar aqui o último, que é o ponto start, eu não tenho mais nada para frente. Então, eu tenho que fazer aqui o meu text.length menos um, ou seja, eu quero que ele volte uma casa. Para quê? Por quê, né? Porque eu quero pegar uma casa a partir desse ponto inicial. Então, se ele voltou uma casa, no caso aqui eram seis, né, o comprimento, então ele fica cinco, e a partir dos cinco eu quero pegar uma, ou seja, eu quero pegar a sexta, tá? Então, esse é o truquezito. Dou um ok, e olha só, ele trouxe aqui, ó, coisas, né, então ele trouxe o S, o A, o E, o... Isso, perceba, né, que com duas funções a gente já conseguiu trazer uma informação importante para a gente trabalhar. Agora, a gente precisa validar, tá, isso daqui. Porque a gente vai fazer um if, né, porque eu só vou querer tratar aquilo que tem o S. O que não tiver o S, eu não quero que ele trate, tá? Então, aqui, ó, eu vou jogar um if aqui na frente, tá? Então, qual que vai ser minha condição? Se tudo isso daqui for igual a S, ou seja, tiver S, Então, verdadeiro, se não, false, tá? Deixa eu identar aqui para ficar mais fácil. Then, true, else, false, ok? Vamos dar um ok para ver o que acontece, olha só. Tudo que tem S no final atendeu a minha condição. Então, ele trouxe o verdadeiro. E o que não tem, né, bala, coisa, rua, escola, é false, tá? Por quê? Como eu falei, eu quero tratar só aquilo que tem S, tá? Então, o que nós iremos fazer aqui, ó? Se, né, então, se minha palavra aqui tiver o Szinho, então, eu vou usar aqui uma expressão que é text.replaceRange, tá? Essa daqui, ó. Ele pede, ele vai pedir quatro argumentos. A coluna, beleza, minha coluna é essa daqui, vírgula. O número de, o número start. Então, o meu número start vai ser exatamente o meu text length menos um. Vai ser exatamente o meu text length menos um, tá? Quantas casas para frente? Assim como o middle, né? Então, eu quero um e eu quero substituir isso, esse texto, essa palavra, ele pede aqui, ó. Qual o novo texto? Então, vai ser branco, tá? Então, ele vai pegar o S e vai colocar em branco, ou seja, nada. E aqui no meu argumento false, se não for verdadeiro, eu quero que ele só traga aqui o palavras, tá? A coluna palavras. Agora, ele só replique. Vamos ver se deu certo. Olha só que legal. Então, aqui, ó. Coisas, ele já jogou para o singular. Bonita, singular. Perceba que agora tudo está no singular. Muito legal, né? Tudo está no singular. A coluna aqui, perceba que ele não definiu o tipo. E para eu economizar uma etapa, tem um truquezinho, tá? Em vez de eu vir aqui e definir que ela é de um tipo texto e aqui adiciono mais uma etapa, eu posso fazer isso direto no código aqui, ó. No final, eu aqui no final vou colocar vírgula type text, ok? Então, já falo de forma explícita que o tipo dessa coluna é texto. E aí, perceba, ó. Já alterou aqui para texto, tá? Já alterou para texto. Então, vamos recapitular. Aqui, nós usamos o text.length para pegar o comprimento. Depois, pegamos o text.middle para pegar uma palavra com base num ponto de início e uma quantidade. Por isso que eu usei o text.length menos um, que eu queria que ele voltasse uma casa do comprimento total. Ele estacionasse na penúltima casa, vamos dizer assim. Porque da penúltima casa, eu quero pegar uma casa para frente, que é a última casa. E depois disso, a gente jogou dentro de uma condição if, para fazer uma validação, né? Que se essa última casa fosse igual a s, então ele fazia um replace, um text.replaceRange. Ou seja, ele altera, ele substitui, mas a partir de um parâmetro. Um ponto inicial, um comprimento e qual que vai ser, o que eu vou substituir, né? E para o que eu vou substituir? Então, eu pego justamente essa palavra e substituo ela por branco, ou seja, por nada. E se essa condição não for verdadeira, então, para mim aqui vai ser só a coluna palavras, né? A coluna original, ele só vai replicar essa informação. Agora, vamos aqui, fechar e aplicar. E agora, da minha, esperar ele processar, ó, já processou. E agora aqui, né, para finalizar, eu preciso passar aqui essa minha nova coluna para ele, tá? Então, aqui, ó, palavras tratadas. E perceba como já muda, né? Algumas palavras ficaram um pouquinho maiores. Porque eu trabalhei numa base bem reduzida. Mas pensa milhares de linhas, milhares de palavras. O como ia mudar esse panorama aqui, tá? Então, isso é muito importante. E eu sempre enfatizo muito que o Power Query, a linguagem M, é uma linguagem muito poderosa, tá? Na minha opinião, tem uma certa limitação de performance. Você tem que estudar o que você vai aplicar no Power Query. E o que você vai aplicar em DAX, tá? Ambos têm que trabalhar em perfeita harmonia para o seu relatório não ficar, ter queda de performance. Mas, não deixa de ser uma linguagem muito poderosa e essencial para quem trabalha com Power BI. Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de avaliar, deixando o gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Minhas redes sociais estão na descrição. E, se restou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que eu respondo sempre na medida do possível. No mais, é isso. Vou nessa. Valeu e falou!